Música Bom galera, estou aqui no 737 MAX Vou fazer um tutorial básico Que tinha umas pessoas com dúvida Para poder voar por LNVNV Vou fazer um tutorial básico aqui Não sou piloto, só para passar um pouquinho De informação para a galera que quer Pelo menos conseguir voar LNVNV Eu uso o Simbrief Helper Mas se você usar o Simbrief normal Pegar o PDF, vai estar na página 3 Essas informações aqui, beleza? E o Coast Index vai estar na página 1 E a pista que você vai sair Essas coisas, se eu não me engano É na página 2, beleza? Bom, beleza Liguei aqui os inerciais Liguei o Yandamper Para nós Começarmos a alinhar a nossa aeronave As bombas eu ligo depois Beleza? Vem descendo aqui Isso daqui se você quiser colocar Bateria e Ground Power Beleza? Vem aqui e liga Isso daqui eu vou ligar logo Apesar que está de dia, não precisava Isso daqui liga depois Mas já liguei já Já era Deixa eu ligar Beleza? Vamos deixar assim Vamos ligar só esse daqui Beleza O avião está aqui Então nós temos que ir Com as informações aqui no Simbrief Helper Que eu acho mais fácil, beleza? Vamos vir aqui, ó Vamos nessa página aqui de Fuel Fuel e balanceamento, né? Payload Vamos clicar aqui, beleza? Payload Quanto que está dando Payload? Na página 3 ele vai estar Marcando lá também Vai estar Payload lá 19.4 E aqui Aqui ele está marcando também 19.3 aqui Ele está marcando Lá ele está arredondando Então você vai em Payload Total E 19.4 Beleza lá Aí Beleza? Vou vir aqui Clicar em Fuel aqui E vou colocar o combustível É Cadê? Bloque Fuel aqui, ó 7.1 7.1 Beleza? Agora ele já está aqui O ZFW aqui Está dando 62.5 E aqui está dando Vamos ver 64 Se você quiser aumentar aqui, ó É É Um pouco Você pode aumentar Se não Você deixa assim mesmo Pique em Fuel Dá um Fuel aqui Enquanto Ele vai abastecendo Criei uma rota fictícia Eu não vou Fazer voo nenhum Está dando isso daqui Mas o Airac já está atualizado Não sei que buguei Isso que está dando No Ziba Não sei por que Uma posição inicial SBLO Estamos em Londrina Para Serra Brava Eu nem sei que aeroporto Que eu coloquei A Guarulhos Serra Brava Golfe Romeu Beleza É Vamos colocar aqui A pista Que nós vamos sair É a 31 Nossa Vou colocar aqui O número do voo Só para Marcar aqui em cima 2, 2, 3, 4 Tudo aleatório Aqui Beleza Só para Ensinar mesmo O básico Beleza Agora posso Clicar em Depe Aqui Nesse botão Deixa eu colocar Luz aqui Para enxergar Clico aqui em Depe Vai para cá Aí eu venho aqui Depe Já está selecionado A 31 E coloco Act 1 no Alpha Act 1 no Alpha Beleza Sem transição Ali Clico em Root E Active Root Beleza Então eu venho aqui Escolhi Escolhi Cliquei em Root Né Pelo Pelo nosso L6 E depois Deu um Execute Agora chegou aqui Eu dou o Next Page Por que? Eu vou inserir as Aerovia Então Nós não vamos ter Aerovia Vão direto Pupsi Então coloca aqui Pupsi Direto Pupsi Coloca a primeira opção Aqui Beleza E agora eu volto Lá em Depe Nesse botãozinho Aqui Depe ARR Vou colocar Chegado Está dando 27R Eu nem vou mexer Muito nisso É só mais Para ensinar Beleza Então eu venho aqui Coloco primeiro Pupsi 1 no Bravo E Ls Da 27R Vou colocar qualquer um Aqui Que é só para Transição É Chegando por Ansug Se eu não me engano Beleza Agora eu venho em Legs Dá uma Olhada aqui Legs aqui E vou passando Next Page Next Page Beleza Sem descontinuidade Nenhuma É Agora nós vamos dar uma Olhada aqui Vamos ver se o avião Já está pronto Ainda não Mas é o que você pode vir Você pode vir aqui Na Payload E aí você vem aqui Vai vir aqui Init Ref E aí ele vai entrar Nessa página Se ele não entrar Ele entrar numa página Assim Você vem e clica em Performance Beleza Init Ref Então aqui Nós vamos colocar Nosso ZFW Que está dando Aqui Não é o daqui Tem que colocar o daqui Então é 62.5 62.5 ZFW Beleza E o combustível Aqui eu vou colocar O 7.1 Que é o da rota Que nós estamos Previstos Beleza Ele ainda está Tirando combustível Ali O carinha Está tirando O combustível Ali Vai deixar Só o essencial Para esse voo Então agora Eu vou inserir A altitude de voo Que é o 3.3.0 Posso colocar 3.3.0 Cruise Wind Isso daqui Vocês vão ter Se você não usar O Simbrief Helper Para mim ele marca Bem aqui Toque Wind Se você não usar O Simbrief Helper Isso daqui Ele vai estar Na sua rota Que inicia-se Na página 4 Aí você vai olhar Lá que vai ter Um toque Ele vai estar Marcando o vento Que vai ser 2.99 Por 10 Então eu vou inserir Aqui 2.99 Barra 10 Cruise Wind É A reserva Reserva Que ele me marcou Então eu vou colocar 1.1 De reserva Coast Index O Coast Index Lembrando Marca sempre Na página 1 Do seu Do seu Plano de voo Beleza Vai estar lá Na coluna Da direita Coast Index O meu Está no 51 Normalmente é 5 Mas eu vou colocar 51 aqui Isa Defeation Também é na página 1 Essa informação Aqui de Isa Essa informação Aqui Ela marca Na página 1 Na coluna Da direita Também Beleza Para mim Ele já está Marcando Aqui Isa De 11 Coloca Aqui Opa Errei 11 E a Transition Altitudes Daqui eu nem vou mexer Não execute Aqui Aqui você já está Todo Montado N1 Você dá um clique Aqui Daqui você escolhe Como que você vai decolar Deixar 28k Nem vou decolar Na verdade Agora Vai estar aqui Você clica em Neve Status Opa Perf N1 Limite Take Off Aqui Take Off Você vai colocar o flap Que você vai Escolher Então Qualquer um Normalmente Eu uso 5 Então eu vou colocar o 5 Depois que você colocou o 5 Dá um clique Aqui No CG Que ele vai te dar O trim E aqui ele já vai te dar Sua Z Ref Beleza Se você quiser Dar o Next Page Você pode vir aqui Colocar o vento Na pista Aí você pega o metarzinho 040 Por 6 0 Barra 06 Beleza Aí ele vai dar Essa informação Para verificar Se tem Take Off Speed Aí você volta aqui E verifica Se mudou alguma coisa Não mudou nada Beleza Aí aqui você tem que Não pode esquecer De vir aqui Ligar O Fly Director 1 E ligar O Fly Director 2 É Se você ligar O 1 Primeiro Vai ficar Esse MA aceso Então quer dizer É esse daqui O principal Se você ligar O 2 Primeiro Vai ficar Esse daqui Aceso Que vai ser O lado Do copiloto Que vai estar Dando Tipo Principal Entendeu E aqui você Arma o Auto Trottle E o seu L-Nave E V-Nave Já está funcionando Beleza Só isso Então era só Essa mesma informação Que eu queria passar Aí Porque Tinha colegas Meu que estava Com dúvida Voava aí Pelo Vertical Speed E tal E voar Pelo Vertical Speed É foda Então é mais Para dar uma ajuda Para eles Beleza Se você verificar Aqui o plano De voo Já infiriu Tudo em as altitudes A velocidade Se você for Dando um step Já está marcando Onde você vai atingir A altitude de cruzeiro Se você vem avançando Já vai estar marcando Onde vai ser O inicial de descida E aqui ele vai estar Seguindo todas As suas Respectivas Restrições Beleza Nós vamos chegar ali Chegar por aqui Descer E A aproximação Beleza É isso aí